Sai de tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrei E farei de ti uma grande nação, e tu será a tua bênção Sai de tua terra, ó filho meu, te mostrarei as estrelas no céu Sai de tua terra, ó filho meu, te mostrarei a areia no mar Será que posso me contar? Será que posso me imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu Minha bênção será sobre ti Oh, diga! Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua dor Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua dor Te abençoarei Quantos estão preparados pra um novo tempo? Quantos estão preparados pra um novo tempo? Quantos estão preparados pra um novo tempo? Sai de tua terra, ó filho meu, te mostrarei as estrelas no céu Sai de tua terra, ó filho meu, te mostrarei a areia no mar Será que podes contar? Será que podes imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho meu Minha bênção será Minha bênção será Sobre ti Sobre ti Sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E daquilo que perdido foi Ouvirei de sua dor Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim Diga isso Diga isso, igreja Diga isso igreja Um novo tempo Deus tem pra mim Diga isso igreja Um novo tempo Deus tem pra mim Diga isso igreja E daquilo que perdido foi Ouvirei de sua cor Te abençoarei Sai da tua tenda, sai dos seus problemas Sai dos seus fracassos Sai dos seus sonhos Mergulhe no sonho de Deus Mergulhe numa nova história Num novo tempo Brasil, nações Ele tem uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim E daquilo que perdido foi Ouvirei, ouvirei Sai da tua tenda, sai dos seus problemas Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Tudo que perdido foi Pra mim Tudo que perdido foi Você foi Eu vou te falar Que para mim Um novo tempo Uma busy